Cercados de amigos. Lauren, você sabe que não podemos ficar juntos. Eu acho que... Talvez possa haver um jeito. Sempre soube que esse dia chegaria. Você agora é a Ranger Vermelha. Deve ocupar o seu lugar como líder deles. E o único jeito disso acontecer é eu me afastando. Jaden. A força insígnia é o único meio de salvar o mundo. Ela deve ser protegida. Isso significa proteger você a qualquer custo. Eles são muito leais a mim. Se eu ficar... Se eu ficar... Grandes mal entendidos podem acontecer. E isso não vai acontecer. Tenho certeza. Só pode haver um Ranger Vermelho. Aí, cara. Valeu, cara. Bem-vinda agora. Lauren, chegou na hora certa. Ô, Lauren, é bom te ver. Um hambúrguer especial para a nova Ranger. Obrigada. Que clássico. Eu podia escrever os ideogramas como um mestre com isso aqui. Eu não iria tão longe. O Mike tem problemas com o Kant. Aí. Isto, pertencia ao meu pai. Ele usou em sua última batalha. Sinto muito. É ótimo ter outra garota no time. Ah, valeu. A gente precisa de um dia só de menino. É. Ei. Olha quem acordou. Vem, Jayden. É a festa de boas-vindas da sua irmã. E tem até bolo. Vem. Jayden, o que foi? O que foi? O que foi? E tem até bolo. Obrigado.